Quem fez a Deus levanta a mão? Toda coisa boa é ela, foi que chama a sua alegria fazenda. Olha, é assim, é assim, é assim. Nós vamos fazer nada, nós vamos promover uma música que tem a parte de passar do mestre Lani. E eu já sei que na vossa casa tem televisão. Quem é o casador não preguiça, mas vai dar uma aula. Agora vamos lá, vamos lá fazer a festa. Quem é que você vai matar comigo? Pode ser. Vai uma, vai duas, vai três. Você não pode acabar com o processo. Podemos? Vai uma, vai duas, vai dois. Vai uma, vai duas, vai três. Faz assim, faz tanto chique, né? Tipo, vivos na boutique, chê. Essa roupa é do canal, né? Essa roupa é do canal, né? Vamos lá. Vamos, tipo, vivos na boutique, chê. Vamos, vamos, uma cena bem bonita, hein? Eu amo o novo. Eu vou falar. Mano, bate o fujo, mano, bate o fujo, mano, bate o fujo. Vocês respondam, é bem das bolas, hein? Mano, bate o fujo, mano, bate o fujo, mano, bate o fujo. Mano, bate o fujo, mano, bate o fujo, mano, bate o fujo. Mas essa posição não, mas essa posição não. Mano, essa posição não. Não, não, não precisa, não, bastante, é geçado. Eu vou falar se... Não, 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 não. Todos Dan, vocês gancham eu, pais, 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 pais. Vamos, vamos lá. Agora sim. E assim,retende aquilo. E assim, para aí. Bom, bom, bom. Não, você vai lá. Calma aí, calma. Quem gosta de um pão frio, levanta o ar. E para as mulheres que sabem, bateram o fio também, levanta o ar. Enfim, todos que passaram aqui, não deixaram nada como um presente. Então nós viemos de beguela como musical.